O meu? Esse pode estar em qualquer lugar, mas eu comprei Ele estava a meio cara, é o Felipe Oximei? Olha contra quem não é status e quer mandar essa Felipe, DM, Nex e Gabs É, roxa o meio aí pra tu ver que vai te acontecer aí Aí ó, teu roxa o meio aí Deixa eu ver que tacou Não, só dá top aí ó Que você vai entender Teu roxa o meio aí ó, teu roxa o meio aí ó Teu roxa o meio aí ó Meu Deus, o cara já passou Passou pra onde, demônio? Base CP, base nossa, base nossa Que isso? Base A bomba levantada Mas vai começar Só confiança Cara, é sério velho Vai ficar aí igual otário filho Fica, fica sem o kill e fica com o round aí ó É, vai deixar de ser ruim Vai ficar bem Fica... 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 Ficou... Fico... 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 e aí é impossível que ver o cara vai abrir me lembrar uma ó e a senha é sete indiozinhos o meu você não subir a minha mãe é puta viado e aí e aí e o meu e aí e você pode estar qualquer lugar mas eu que tava meio cara o felipe Não, tem B aí, tem B aí, meu nome. Ah, eu vou fundo do A, eu vou limpar o A. Chegue de volta, bom. Dois, de volta, velho. A missão falhou. Pô, mas eu subi de ela, mano. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Rapaziada, vocês não tem noção. O cara mexeu o saco o dia todo, filho. Sete da manhã ele tava lá. Qual é a mané? Entrando no jogo aí. Eu vou pegar o canivete. Olha a bomba! Olha aí, ó. Puta que pariu. Olha aí, ó. Puta que pariu aí, ó. Olha o teu canivete chegando aí, maninho. O teu canivete vai vir sim, tá? Vai. Rapidinho tu pega ele, mané. Fazendo as missões aí. Torce aí pra as missões não serem vitórias, tá? Só torce aí pra as missões não serem vitórias, tá? Porque... Senão cê não vai completar nunca. Ó, tira o cu da frente. Tira o cu daí! Granada, eu escolho você! Fica até lá no trem, velho. Olha o esmol! Olha a bomba! A bomba foi plantada no local B. Quem os caras entrando aí? Bombe, bombe! Ah, não é possível. Tá aberto, tá aberto! Missão bem sucedida! Que eu fui muito grosso com ele, cara. Eu fui muito duro. Fui duro e grosso com ele, gente. Oh, shit! Tem varanda. Eu não vou abrir, não, filho. Pô, mané. Bombe, bombe! Eu travei aqui, mané. Caralho! Acau do hack, mané. Olha, olha. Para 10 FPS. Desgraçado. Off! Eu vou morrer bem aqui, mané. A C4 tá base alta, tá? Foi bom enquanto durei. Não, se o cara ruxar nesse smoke também não é suficiente, mané. Não, vai pro caralho. Eu não vou jogar com você, não. Já não basta o C4 trolando, viado. Oi, bomzinho. Não, o C4 trola, cara. Ah, mano. Eu vou jogar ele, mané, mano. Que isso, né? Tá 4x0, C4. Eu vou fazer 5x0 aqui, mano. Caralho! Olha o sapato ali, ó. Vai aparecer aqui pulando, ó. Acau. Passou varanda aí, viado. Elizei, varanda. Elizei, varanda. Que isso, tem ponte. Ponte vai. Ah, meu piro. Tá me escutando, ó? Tô, eu escutando. Oh, é, hein. Bota a janela sem borda. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. É incrível. Ó, ó. Ninguém marca, não. Eu só tocando muito nesse Juninho, filho. Cara, não é possível. Eu queria jogar como você. Pega de volta a bomba. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí tá no meu time né eu conheço isso eu acho até estranho ela já tá mirando em mim que porra é essa cara só vem cara ruim no time dá nem vontade de jogar é só um jogo só um jogo só um jogo de filha da puta é é um mancho E até agora Eu não vi uma UIN na tela O amiguinho lá tá base ainda Ele quer muito ganhar o joguinho Tá 5x2 pra ele Mas né Ele precisa Agora eu tenho que ficar aqui Brincando né Foda mesmo Nossa senhora Só para de atirar Quando a bala acaba Nossa querido Aí ó Essa aqui é a leve For ruim tá gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí